A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tentem fazer isto em casa! Faz em casa de um amigo! É esse de março? É esse de março? É esse de março? Eu achei! O amor de Julieta igual meu O amor de Julieta igual meu Igualzinho ao meu e seu Pega mais chefe! High five! Não foi o Shakespeare que escreveu o amulete meu! Não! Anormal! Então quem foi? Quem foi? Ah, pensei que era um filme do Mel Gibson! Hamlet! A tragédia do príncipe da Dinamarca! Local! Dinamarca? Tempo! Está muito tempo atrás! Macbeth! Macbeth! Tu mataste a minha macomulher! Mataste os meus macfilhos! Cagaste no meu macjantar! Oi! Isso não é verdade! Isso é que fizeste que eu tive que mandar metade de Macfora! Mandar a vida de Macronalds! Cortaram uma língua! Sim, cortaram a língua! Já não consigo fazer nada! Já não consigo! Já não dá para usar o olho! Uma das irmãs que ouve a Selma Rafter forma-se na Manuela Ferreira Leite! E casam-se todos e vão jantar fora um sushi! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Arrapaqueca! Olha o homem! Vai-lhe matar! Vai-lhe matar! E! Oh! Aparece um jovem e dá-lhe uma bebida energética e tira uma selfie! Oh! Tirou uma selfie! Bonitos! E agora está... Oh! Oh! E não! Era veneno! Oh! Era veneno é envenenado! Oh! Tudo isso! Ele foi aí! Oh! Anjos e ministros! A graça de Deus! Defendei-nos! Há algo de podre no reino da Dinamarca! Não fui eu! Shakespeare era um escritor de fórmulas. Quando encontrava uma fórmula que funcionava, ele usava... Vezes sem conta! Por isso, eu tenho uma pequena pergunta para lhes fazer. Oh! Porquê que é que escreveu 16 comédias quando podia ter escrito apenas uma? Olha! Então era tão virgem! Mais ou menos! Mais ou menos! Não é porque somos brancos que não podemos fazer o hotel, meu! Hã? Nunca foste à Almada! Olha lá! Olha lá! Manda um cenário aí! Manda um cenário, mano! Oh! Estou ferido! Oh! Eu sigo que o resto é silêncio! Tchau! 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 Tchau!